Nada de polícia, esvazia os pente Quanto mais tem guerra, menos dinheiro pra gente Os cabrito não passa aqui da nossa fronteira Pode divulgar que a quebrada tá limpa E a quebrada tá sussum Comece regular, constrói casa na zona Traz o meu sorriso e o ódio dos palos E a quebrada tá sussum Comece regular, constrói casa na zona sul Traz o meu sorriso e o ódio dos palos E a quebrada tá, e a quebrada tá sussum E a quebrada tá, e a quebrada tá sussum E aí cerveza, aqui tá devagar pra carai Choveu polícia, ontem é noite quase que a casa cai Tirou pro alto no beco, espantou minha clientela Passaram a de embaçou Tão bagunçando a favela, hein? Tão vamo aí, bota moral nessa porra Quero a família lucrando Não quero que os pima morra Postura de malandragem é pisar firme no chão Não deixa falha na rua, não abandona a missão Nada de polícia, esvazia os pente Quanto mais tem guerra, menos dinheiro pra gente Os cabrito não passa aqui da nossa fronteira Pode divulgar que a quebrada tá limpa E a quebrada tá sussum Comece regular, constrói casa na zona sul Traz o meu sorriso e o ódio dos palmos E a quebrada tá, e a quebrada tá sussum E a quebrada tá, e a quebrada tá sussum Deixa o dinheiro circular, liga no meu celular Se você quer consumir, se você quer repassar Olha os malandro bom, na rueira de boa Visando o crescimento luxo da sua Vividai dress sobremesa, o risque red oil Outrões moleque banda Outrões Vividai dress sobremesa, oента Andrões Quakáím Quaká 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 Faká Outrões moleque banda Quaká Outrões O moleque banda Quaká Outrões Outrões moleque banda Quaká Outrões Outrões Moleque e banda faz o corre também Autos, moleque e banda não optam pelo bem Autos, moleque e banda viajou pro além Nos negou, moleque e dois não estão dentro do crime Autos, facilos, corre errado, é um crime Você sabe que um crime levou alguém Você sabe que um crime não se dá bem Não dá mole pra ninguém, castelo pode cair O final é sempre trágico, alguém chora por ti E você não escutou, um crime te cobrou O final é sempre trágico, moleque e banda te topou Pretty night sobre a mesa, o uísque e o reto do Autos, moleque e banda Autos, autos Pretty night sobre a mesa, o uísque e o reto do Vagabundo, vagabundo Vagabundo, autos, autos, moleque e banda Vagabundo, autos, autos, moleque e banda Vagabundo, autos, autos, moleque e banda Vagabundo O crime não é bom, uma pá já levou Ainda nobi no crime, quem já se levantou Tira o revólver da mão, isso não traz o bem Só traz o mal, escute bem, já te avisei Isso é fim de carreira, arma não é brincadeira Sai do crime, véi, procura outra carreira Vou te falar sangue, escuta aí Se você mexe com fogo vai se queimar sim Sangue bom no crime, muita mãe já chorou, já chorou Por causa do sangue que derramou Eu canto o que vejo, sou sincero e realista Se critica não viu de perto, o sangue falhado na pista Favela tem problemas, abuso de poder Choros e tristezas em cada amanhecer Prisão abarrotadas, falta de emprego São Zé na madrugada, indo pro trampo com medo Leva a marmita, cria aí um pouco de esperança Se não trabalha não tem pra comprar o leite das crianças Não canto pela fama, canto pra alguém me ouvir Sua crítica me dá forças, me faz evoluir Diga roubo e bata palmas, a todo meu sucesso Quem trabalha tem como prêmio a vitória e o progresso Me chamaram de bandido na emissora de TV Queto protestante faz o sistema tremer De ódio, de raiva, incomodei nessa porra Eles querem distância de mim, eles querem que eu morra Quem é das antigas viu de perto o sofrimento nas invasão Falta de comida, a luta pelo pão A mulecada atrás do jumbum, remexendo as lixeiras Caixa de engraxate pra ajudar na vega Se não viveu o que vivi, então fique calado Sofri pra caralho, mas nunca fui errado Meu som não incentiva, sua cabeça é seu guia Só relato o que vejo de errado aqui na periferia Essa quebrada tá assim, não é culpa minha Não sou eu que tô vendendo a arma e a farinha Pacífico do jeito que sei pra criticar você, meu viu? Levo o nome da Samamba pras perifas do Brasil É nóis que tá Nessa porra vou em frente na bagaça Na força de vontade, na luta, na raça E não vai ser você que vai conseguir me parar Pense duas vezes antes de vir criticar Aqui é favela, terra, polícia e bandido Quem conhece o que eu, tu sabe o que eu tô falando Aqui é favela, o povo sobrevive com perigo Quem conhece a... Olha o de menor, está pronto pro combate Municiado, está pronto pro ataque O J.T.N.A. ele vai atrás do corre Se reagir Você morre Na escola de bandida, molecada Que se formou De forma tá na mão, postindo o fogo A tendência é piorar, tá ligado como é Na quebrada o de menor, bota os mamães de um copo Maluto pula o muro, rouba de quem não tem Traficante vende um pó e cheira na nota de cem De menor na correria, rouba a dona Maria Até panela de mascate, locadora, padaria Nem tem tamanho pra roubar E já anda no veneno, se inspirou no beira-mar É fã do Zé Pequeno, Menorzinho com os Trabuquim Fugindo dos Gambé Pó e Birinite pra ver de qual que é As menininha adora, acha até da hora Ver o namorado empunhando uma pistola Dando um tiro no fogado Que era seu parceiro, acende um baseado E fuma o dia inteiro, audaciosos pivetes Pra eles nada é demais Estão na correria, pro baile do racionais Gostam do quinto vigia, brinquedo assassino Tira o revólver da mão desse menino Olha o de menor, está pronto pro combate Municiado, está pronto pro ataque Do J.T.N.A. ele vai atrás do corre Se rege Você morre na escola de bandida A molecada que se formode Quando a carnaval com os queridos forró A tendência é piorar, tá ligado como é Na quebrada do de menor, bate o mamão do cara Lá vem o de menor Corre, corre Virou de bike na esquina Já meteu mais um baú Hoje ele tá com sorte Quinhentão Que sorte vai cheirar Vai fumar Até dá overdose Não se cansa da rotina Lá vai ele De novo De oitão Ou só na mão Vai ripando O povo Lá vem a viatura Sujou Embaçou Dá um tempo Moca tudo Não vi não Você não doutou Se passou por O sol se escondeu Junta logo o bolinho Tramando o bote No mercado Intimo o menorzinho Cinco janelas Na cintura Dá pra ver os furos O brilho do oitão Cromado Ilumina o escuro Acende o chuim Vai lá e dá uma bola Faz o sinal pro parceiro Que chegou a hora O mercado está mostrando Intima balconista No 5-7 Nervoso Moleque Virou artista Engatilha Apavora Grita e fala Palavrão Desmaiou Tiozinho No cabo Doitão Vai render Uma micharia Vai render Um qualquer No frevo Da madrugada Pra bancar As mulher Cocaína Rupinol Maconha e vinho A vida é triste Cada um Escolhe seu caminho Amor de puta Se conquista Com a noiva De branco Se os homens Passa no momento Todo mundo é sã De menor Investe com o cano Apavora Não tem mal Tá na correria Se inspirando De maior Tente não morrer Tente não rodar Tente sair fora Antes do bicho pegar De menor 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 Passou madruga No frevo Chegou em casa Adopado Na caixa do pisante Escondeu o cromado Recuperador No saídão Malucão Quer ver logo um lado Seu desafeto Tá moscando Daquele jeito A pipa Dinheiro Quanto mais tem Muito mais Pé Quanto mais tem Muito mais Pé Dinheiro Quanto mais tem Muito mais Pé Quanto mais tem Muito mais Pé Dinheiro A vida de um homem Mou Por dinheiro O homem mata Se transforma Em bandido Por dinheiro Faz amigos E gera inimigos Por dinheiro O homem usa O nome do senhor Com dinheiro O homem muda Até a sua cor O dinheiro Se tornou O deus dono da terra Por dinheiro O homem destrói O mundo em forma de guerra Por dinheiro Mata os pais Pra herdar sua herança Por dinheiro Vende os filhos Protituem as crianças Eu também quero dinheiro Me diga quem não quer dinheiro Comprar o homem Dinheiro Comprar a mulher O dinheiro Se não tem Faz falta pra alguém O dinheiro Traz o mal O dinheiro Traz o bem Quem não quer nota de cem Transbordando lá no banco O dinheiro Se corrompe Até o homem santo O dinheiro É o remédio Que cura a fome O dinheiro É o vírus Que mata o homem Dinheiro Quanto mais tem Muito mais quer Quanto mais tem Muito mais quer Dinheiro Quanto mais tem Muito mais quer Quanto mais tem Muito mais quer Dinheiro Comprar o prazer Mas não compro amor Dinheiro Traz alegria Mas também traz a dor Eu também quero dinheiro Me diga quem não quer Dinheiro Comprar um homem Dinheiro Comprar mulher Dinheiro Comprar um carro Dinheiro Comprar um confronto Eu queria mudar 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 O meu mundo me ensina a ser assim Fazer a correria e os canabins atrás de mim Aprendi a ser esperto Aprendi a me ter fita No meio da malandragem Solto fumaça Cresci no mar quebrado Onde não pode dar mole Onde amigo e confiança com certeza não há Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu tudo me ensina a ser assim Fazer a correria e os canabins atrás de mim Pulei o muro da escola Pra correr atrás de pipa Jogar conversa fora Biloca hein Fica Mata gato de pedrada Rasga o lixo do vizinho É muita ocorrência Pra um só menininho É divertido Aprontar fazer o que é proibido Pedra no telhado Brincadeira de bandido Espingada de madeira Mocinho e bandido Vida louca desde cedo Atrás dos inimigos Mais folgado da rua Tipo mais aloprado Jeitinho de marreto Carinha de folgado Odiado Escola classe É o centro de ensinar Meu chumbim Dá meu brinquedo De matar menino Muitas vezes minha mãe Me chamou de capeta Eu sou o tipo de cara Que não vive sem treta De tanto escutar o nome Por ele eu atendo Na madruga É nóis na fita Puro veneno Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar Eu queria mudar O meu mundo me ensinou a ser assim Fazer a correria e os canapia atrás de mim Aprendi a ser esperto Aprendi a me ter fita No meio da malandragem Solto fumaça Cresci no mar quebrado Onde não pode dar mole Onde amigo e confiança É com certeza não Nerva 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 Bruxa que tá solda e existe Aqui é mal Tem que engatilhar Da cena é triste Mal Malandro Quer escamar Quer ficar feliz Nerva o nariz Nerva Nerva O nariz Mal Bruxa que tá solda e existe Aqui é mal Tem que engatilhar Da cena é triste Mal Malandro Quer escamar Quer ficar feliz Nerva O nariz Nerva Nerva O nariz Nem é especialista Mas todo mundo teme Veneno na vista Tá pronto pra game Moleque fantasista Hoje tá na pista Pagando de artista Até exoncista treme Tempo neblinado Jaquete em relevo Porte inregulado No beco, a letra e o ferro No banheiro brisado Ativando o isqueiro Me liga Liga o rádio Quer saber onde é o freio Ativa Nariz Neva No bolso Guarda Eva Bem-vindo a nova era Hoje é nós que impera Guarda em meu revólver A paz é o que resolve Se hoje eu tô de boa Ontem eu dormi às nove Fumaça que flutuou Quatro e vinte É o seguinte Cantando e virando ouvinte Ler da queima até o limite Até de longe Cê conhece Sabe bem quem sou Colou comigo no frego Rapunzel se apaixonou Na quina aglomerou Fui nessa o ponto sapo Golfeira 2.0 Só Deus sabe pra onde eu vou Consideração eu tenho Fora do meu território Nos frevo Banda da vida Constando no relatório Jaqueta em relevo Cintura tá brilhando Hoje faz mil graus E o nariz empoeirado Nevando Fui luça e desacreditou Agora tudo vapor É novo império Nova era E nela eu sou gladiador Nem é especialista Mas todo mundo Será que Deus ainda olha pra mim? Porque tudo o que fez O que será de mim? Me pôs na frente da minha arma Eu já vi morrer Quanta dor Alguém chorou Eu piso A mãe sofre Vai morar no inferno Pra tu ver o que é bom Vai morar no inferno Pra tu ver o que é bom Vai morar no inferno E lá nós não dá esquia Na praça do demônio Vai ser sua moradia Quem mata morre Você já tá ligado O sistema é bruto E aqui não tem otário Não dá guela pra comédia Muito menos vacilão Aqui o bicho pega Não tem estia não Quantas vidas já tirou Aqui nesse mundão Se acha poderoso Se acha o bandidão Será que Jesus Cristo Vai estender a mão Pra um cara que matou Aqui vários irmãos Sua sentença já foi dada Não tem como voltar Vai pagar no inferno Vai sofrer Vai chorar Arrependimento É tarde pra você Tinha que ter pensado Antes de se envolver Puxava o gatilho Nunca deu estia Maluco na sua frente Com certeza morria Vai morar no inferno Pois lá não te dão estia Na casa do demônio Vai ser sua moradia Será que Deus ainda Olha pra mim Depois que tudo O que fez O que será de mim? Botos na frente Da minha arma Eu já vi morrer Quanto a dor Alguém chorou Eu fiz Uma mãe sofrer Vai morar no inferno Pra tu ver o que é bom Vai morar no inferno Pra tu ver o que é bom Vai morar no inferno E lá nós não vai Eu já vi Na casa do demônio Vai ser sua moradia Eu quero saber Nesse lugar O que eu estou fazendo aqui Não dá pra sorrir Só dá pra chorar Eu quero daqui Poder escapar Arrependido de todos os pecados Mas o choro é eterno Ganhei de brinde Um tiro na cara E um cômodo no inferno Volto Todo homem diz que é homem E age pelo certo Mas o homem nunca age Claro e correto Diz de inteligência Também sabedoria O homem dono da guerra E da cobardia Criador da internet Da bala de canhão O homem Que nega pra outro homem um pão O homem assassino Que mata uma criança O homem Que rouba de outro homem A esperança O homem que penaliza Quem faz o errado O homem que escraviza O outro homem favelado Com salário de esmola Polícia que afabora Que mete medo no seu Zé Empunhando uma pistola O homem que tem dinheiro E acha Que compra tudo O homem que acha Que todo preto é vagabundo Tem medo da arma Que ele mesmo inventou Tem medo do inferno Que ele mesmo criou O homem que quis criar A raça superior O homem que no coração Não existe o amor O homem que matou a filha A filha que matou os pais Desse jeito o nosso mundo Está longe da paz O homem bem vestido Que abusa da criança O homem que faz a criança Perder esperança O homem que sem razão Tira a vida de alguém O homem que há muito tempo Não pratica o bem O homem que jogou o preto Dentro da senzala O preconceito é demais Nunca se acaba O homem dono da guerra O homem é o maior predador da terra Infelizmente é assim Vivemos em guerra Deus deu inteligência Mas o homem nunca usou Aprendeu a tirar a vida E se esqueceu do Senhor O homem se esqueceu do Senhor O homem se esqueceu do Senhor O homem aprendeu a matar O homem não sabe mais viver O homem se esqueceu do amor Deus nos deu a vida E nós nunca deu valor O homem aprendeu a matar O homem não sabe mais viver O homem se esqueceu do amor